Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de gases perfeitos. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Considere que certa quantidade de gás ideal mantida à temperatura constante está contida em um recipiente cujo volume pode ser variado. A sinal é a alternativa que melhor representa a variação da pressão exercida pelo gás em função da variação de volume do recipiente. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que o gás foi mantido à temperatura constante. Então, quando a gente tem uma transformação gasosa aonde a temperatura é mantida constante, a gente tem que lembrar que na transformação representada no gráfico PV, essa curva aqui, que se chama isoterma, ela vai representar a curva quando a temperatura é constante. Então, eu já logo de cara elimino a letra E, porque aqui, como esse eixo é o eixo da pressão, a pressão está constante e ele quer variação da pressão. Essa curva aqui, ela não pode ser dessa forma, porque aí a isoterma vai estar de forma errada e não pode ser a letra C que, apesar de a pressão e o volume estarem variando, essa curva aqui, essa reta, ela não vai representar a isoterma, muito menos essa aqui. E aí a gente vai ficar com a letra A como resposta. Até porque a gente tem que lembrar que nas transformações gasosas, quanto maior a pressão, menor o volume. Quanto menor a pressão, maior o volume. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Obrigado.